Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque, quando quer sair para o ataque, ofensivamente desavançados, de referência, as transições de jogo, que para mim continuam a ser contra-ataque, equipa-ataque é muito, depois de ataque à profundidade, 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente, acho que o mais difícil é chegar lá e... a minha ideia é atacar. O ataque rápido está no segundo dia da Thinking Football, que é o último. O ataque rápido é o segundo episódio, portanto é o segundo dia para nós, um ataque rápido. Já tivemos o Míster Álvaro Pacheco e agora temos Cláudio Câmara, que é o CEO do Santa Clara, muito obrigado por estar aqui connosco. O Santa Clara que no início do verão foi assado, o Santa Clara foi comprado, 55,8% da assado foi comprada, liderada por Bruno Vicentino. Cláudio, para começar, queria lhe perguntar porquê o Portugal, porquê o Santa Clara? Se for pela gastronomia, pela comida e pelas belas paisagens, eu percebo perfeitamente. Primeiramente, boa noite, eu quem agradeço a oportunidade, a satisfação de estar aqui participando com vocês. O Santa Clara, na verdade, é um projeto do presidente, que em Portugal, não só pela gastronomia, pelas praias, pela beleza, mas, estrategicamente, é um mercado extremamente importante e relevante para o projeto, que começou pelo pai do presidente do Santa Clara no Alverca, a entrada deles aqui no país. Então, eles já, antes do Santa Clara, já tinham conhecimento desse mercado. E o Santa Clara foi uma oportunidade de negócio, que, claro, o presidente já tinha uma grande ambição de poder estar na primeira liga aqui em Portugal. E é uma liga que promove muito os jogadores. O Brasil tem um problema grande na questão da transição dos jogadores. Uma das únicas ligas relevantes que não tem o projeto de transição. Então, acaba que há um nicho ali de atletas muito interessantes para a gente poder conseguir trazer para cá. Já existe esse fator histórico de jogadores brasileiros que vêm para Portugal e acabam se dando bem. Assim como também outros jovens de outras nacionalidades que podem vir para cá, porque é uma liga de promoção. Portugal é uma liga promotora. O Santa Clara tem um pedigree e um ADN de venda e comercialização muito bom de jogadores. Tem um projeto, desde que nós chegamos, com muita ambição, com o objetivo de potencializar, de fazer o clube ainda maior. E esse é o nosso objetivo desde que nós entramos. Antes de irmos ao Santa Clara como ele está neste momento, não assim muito ao pormenor, mas falar um bocadinho, eu queria lhe perguntar, neste momento é rentável, aliás, mais do que ser rentável, não é demasiado arriscado financeiramente? Porque falamos aqui, o presidente é, ou o dono do clube é de um grupo financeiro, não é? De uma grande empresa brasileira. Como investimento, neste momento um clube como o Santa Clara, ou seja, um clube médio do nosso campeonato, é um negócio demasiado arriscado? Ou seja, há demasiadas coisas que podem correr mal ou há demasiadas coisas que podem correr bem que compensam essas? Olha, na verdade, tudo se baseia num princípio de gestão, não é? De controle de orçamento, é muito difícil e todos buscam o equilíbrio da sustentabilidade financeira com o resultado esportivo, obviamente é esse o grande intuito de toda e qualquer organização de futebol. Mas isso também é mais um risco, não é? Porque numa empresa, se a coisa não estiver a correr bem financeiramente, pode haver uma reestruturação, pode haver um despedimento, pode haver uma troca. Num clube é mais difícil, porque há depois toda uma massa adepta que vai cobrar, e nós queremos vitórias, queremos manutenção, queremos, no ano passado, com o France League, não é? Isso aí sem dúvida, mas os nossos processos internos, eles não podem estar baseados nos fatores externos. Nós temos um ambiente interno que tem que ser controlado e esse sim é um elemento controlável. A sustentabilidade financeira, o controle orçamentário, os processos de gestão, a organização, isso é elemento que é controlável nesse jogo. O único fator que é incontrolável, sempre foi e será, é o resultado. E isso é para qualquer grande equipe, isso não depende do orçamento, isso não depende da grandeza dos seus jogadores e do seu clube, da massa associativa, enfim. E aquilo que é incontrolável vai ser sempre, a gente não consegue ter ali poder de ação, mas a gente precisa sim ter poder de ação naquilo que é controlável, potencializar isso, para que contribua, para que as coisas aconteçam dentro de campo, para que o resultado apareça. Então a bola não entra por acaso, tem que ter os princípios, os processos de gestão, um ambiente favorável, infraestrutura e as condições para potencializar a chance. Não é garantia, é verdade que não é garantia, mas se você tem os processos bem estabelecidos, você automaticamente potencializa a chance de poder obter os resultados que se espera dentro de campo. Vocês quando pegaram no Santa Clara, a equipa estava ali, vinha de bons resultados desportivos, com essa ida à Conference League. E mesmo no campeonato foi-se... Exatamente, mas herdou ali uma série de questões. Havia aquela questão do Crisã, a FIFA aí já metida ao barulho, havia também uma série de pessoas externas a reclamar dívidas ao Santa Clara, sem entrar assim muitos detalhes, para os adeptos do Santa Clara, pode dar aqui uma atualização, se a coisa já está no... Se calhar não onde vocês querem que ela esteja, mas já num lugar aceitável. Olha, o presidente Bruno Vicentim trabalhou muitos anos no Brasil, no Cruzeiro, inserido como gestor de um grande clube. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá com ele, e nós falamos isso, tanto para mim quanto para ele, como para toda a administração. É o projeto mais desafiador da nossa carreira, por vários fatores. Esses fatores que são decorrentes da gestão, de princípios de gestão, a gente não quer olhar para o retrovisor. Eu acho que cabe a nós agora olhar para frente aquilo que pode ser feito, aquilo que a gente precisa melhorar, para que o clube alcance os objetivos que todos esperam. Não só nós da administração, como é um objetivo comum dos adeptos, da Liga de Portugal, que quer ver os seus clubes cada vez mais fortalecidos, e principalmente dos jogadores, que são grandes protagonistas e estrelas do espetáculo. Santa Clara, desde que nós entramos, a gente teve e tem ainda inúmeras dificuldades, que estão sendo e foram muitas já superadas, e hoje a gente entende que a gente está encontrando um caminho. Nós temos uma sequência de resultados nas últimas quatro partidas sem perder. Eu acho que isso traz para o ambiente um fator que é fundamental da confiança, de poder pensar que a gente tem a continuidade de crescimento dentro disso. Então, eu acredito que o Santa Clara ainda não está como queremos, falta ainda um caminho longo a ser percorrido, mas a gente está no trilho, a gente está no caminho. Então, isso que é o mais importante. O projeto do Santa Clara, nós olhando para o nosso campeonato, é um clube muito modesto, fala-se mesmo em termos de infraestruturas e outros aspectos. Mas necessidades urgentes para o Santa Clara quais são? A nível de infraestruturas, é desafiante, ou seja, criar novas condições para o clube, para os jogadores, para toda a gente? Não, e é verdade. Isso não tem porquê ser escondido ou mascarado. Esse é realmente um fator extremamente prejudicial em termos do projeto desportivo que o Santa Clara precisa ter. O fator da infraestrutura é um princípio básico e que nós estamos atentos a isso. O presidente já tem como uma grande missão potencializar a infraestrutura do clube e realmente o clube, daquilo que encontramos para aquilo que foi realizado dentro de campo, às vezes fica esse fator que a gente está dizendo. Mesmo sem ter aquilo que entendemos que é importante e necessário, os resultados esportivos estavam acontecendo. Então, a gente não pode se basear só pelo fato, ah, então, se era assim, não podemos melhorar nada porque dava resultado. Então, não é essa a nossa mentalidade. A gente pensa em potencializar o clube e fazer dele ainda maior. Falando de coisas muito boas, o Santa Clara, no ano passado, tinha o meu jogador favorito, que era o Lincoln. E este ano vocês fizeram uma reformulação muito grande do plantel, o Mário Silva falou disso várias vezes. Foram buscar ali uma série de jogadores e alguns deles até a preços relativamente altos, mas dois deles muito específicos e partindo deles para a vossa política de contratações. O Rildo e o Bob Cine. Especialmente este Bob Cine, que era um jogador que nas camadas jovens teve ali uma aura de grande promessa na altura no futebol brasileiro. E vocês olharam muito para esse tipo de jogadores e reformulando o plantel, dando muitas novas armas ao treinador, que teve que depois criar, e agora, como disse bem, quatro jogos seguidos sem perder, depois de um arranco termido. Essa vai continuar a ser a vossa política? Ou seja, vão olhar para esses jogadores que ainda não deram salto para o principal escalão do futebol brasileiro, ou que estão ali no vai-não-vém, olhar para esses jogadores, porque ali é muito talento. E no Brasil há imenso, não é? É, sem dúvida. É, na verdade, o início foi muito específico na nossa entrada, a questão do mercado, né? Quando entramos, os elencos em Portugal já estavam todos praticamente consolidados e constituídos. Então, no momento em que nós entramos, nós precisávamos, não fomos, não, quando você diz, né, vocês trouxeram muitos jogadores, é por um princípio inerente da necessidade, que se fosse a administração anterior, também teria que trazer. Por quê? Porque saíram 19. Então, quando sai em 19, você tem que repor. E quando você repõe numa chegada de uma nova administração, parece que aquilo é uma prática comum de gestão daquela administração. que, na verdade, foi inerente aos fatores que nós encontramos quando assumimos o clube. Então, na busca desses jogadores, o perfil, como não tinha muito mercado português, nenhuma, ou quase nenhuma possibilidade, nós trouxemos, sim, alguns atletas portugueses. Inclusive, um deles tem ido muito bem, que é o Bruno Almeida, né? Que tem agora nos últimos jogos, grande destaque da segunda liga. E, ao mesmo tempo, no Brasil, tanto eu quanto o Bruno, as relações, as conexões que nós temos no futebol brasileiro, baseado nesse perfil de jogadores que nós trouxemos do Grêmio, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Vasco, Atlético Paranaense, de grandes formadores no Brasil, é exatamente com esse objetivo de reformulação necessária, inerente àquilo que encontramos, e, ao mesmo tempo, visando resultado desportivo e pensando num resultado financeiro, porque são jovens com potencial de venda, o Lincoln que você cita. Eu tenho uma particularidade, porque eu é que fiz um negócio com o Santa Clara, porque eu trabalhava no Grêmio, na altura. Para ele vir para cá? É, para ele vir para cá. É verdade, é verdade. Ele estava comigo lá no Grêmio e ele foi consolidar aquela temporada brilhante, que foi a última, no terceiro ano dele aqui. Então, eu pude acompanhar bem isso e eu tenho visto alguns jogadores nossos, isso tem sido uma grata surpresa para nós, nós estamos à frente do clube há quatro meses e nós temos visto já jogadores com um fator de adaptação já a Portugal muito rápido. E importante foi isso também para o treinador, claro que ele teve uma habilidade, uma competência, uma capacidade que é inerente a ele e que foi importante por todo esse processo, de ter essa habilidade de sair 19 jogadores, chegam outros 19, enfim, e como lidar com isso, como organizar isso em termos de resultado. E juntos a gente tem conseguido encontrar o caminho para estar no treino. Sim, e sentiu-se isso. Nas primeiras jornadas, o 11 de Santa Clara variava muito e o sistema e quem é que jogava e não jogava. Eu sou fã do Mário Silva, eu tenho nada para manter. Mas agora, Igor, deixe-me só fazer uma questão. Agora é só a título de curiosidade. O Lincoln, antes de ir para o Fenerbahçe, já teve alguma abordagem de um clube grande aqui em Portugal? Benfica, Sporting, Porto, Braga? Olha, eu não posso te dizer efetivamente porque a administração era anterior à nossa. Já estava vendido. Quando nós chegamos, ele já estava vendido. Mas as informações que tem é que parece que sim. Teve sondagem de equipes. Mas ainda dá tempo. Ele é muito novo. E o problema é que o Jorge Jesus agora já não larga. Pois. E agora parece que você é um jogador para outros gols também. Já não larga. E apesar é que a Copa é agora. Se fosse no verão, ele não é lá. Olha, ainda olhando para o arranque de Santa Clara, vocês tinham noção que iam ter que ter um grau de paciência grande com o arranque do Mário Silva porque realmente com 19... E ele próprio falou nisso, que estava muito em sintonia com vocês. Eu parece-me que o Mário Silva enquadrou-se muito bem no Santa Clara. Ele entrou no ano passado. A equipa estava ali até a fazer uma época um bocadinho aquém do que tinha feito anterior, o que acaba também por ser normal. Fica, depois até de alguma confusão, ele fica e parece-me que ele tem uma boa... Entrou bem no clube. Parece-me que ele está contente e está bem adaptado ao clube. Partilha dessa opinião também. Quando entrou, apanham o Mário Silva, ficam com o Mário Silva e estão pacientes e contentes com o trabalho dele? Sem dúvida. É um dos princípios de gestão desde que nós entramos, a presença física constante, o acompanhamento das atividades. Eu penso que é muito cruel com o profissional uma avaliação dele ser bom ou ruim sem que ninguém esteja avaliando, sem que ninguém esteja próximo, sem que ninguém esteja tecnicamente sendo capaz de avaliar se ele tem ou não a competência para estar ali. E isso é um dos princípios de gestão. Eu mudei com a minha família para lá, nós temos os profissionais que estão lá também diariamente, eu acompanho todos os treinamentos, eu estou dia a dia sempre conversando com ele, com todos os profissionais da área técnica, porque essa sintonia é fundamental. E ele, sem dúvida nenhuma, tem as competências que nós entendemos ser muito importantes para o futebol, em termos de metodologia, de conteúdo, de capacidade, na gestão de pessoas do balneário, mas também do momento que era de transição. Tanto nós entendermos que ele precisava, sim, ser avaliado pela sua competência, não pelos seus resultados, naquele momento. E ele também entender que nós, como administração, precisava trazer para ele, para o Santa Clara e para a equipa técnica toda, inúmeros jogadores, porque se não fosse assim, não tinha jogadores, não tinha plantel. Então, isso realmente foi uma sinergia, uma sintonia que se dá fruto desse princípio de gestão, de presença, de acompanhamento, de estar no dia a dia. E isso tem sido muito positivo para ambos. porque o objetivo é comum. E a fazer só uma questão agora, mudando um bocadinho agora o foco, aumentando agora para a Liga, o que é que lhe parece esta Liga, a Primeira Liga portuguesa? Ultimamente tem havido muito este debate que há um fosso cada vez maior entre os grandes e os outros clubes de menor dimensão, há outras pessoas que não concordam que isso já está a ficar mais curto. Qual é a sua opinião? Até porque é o que tem visto, o primeiro impacto. O primeiro impacto visto por dentro. O primeiro impacto é que precisa de um equilíbrio maior, porque isso vai ser muito importante para os grandes principalmente. Não só para os médios e clubes que precisam de fatores econômicos, não só pela sustentabilidade, mas para o resultado. Porque se você tem recursos financeiros, você consegue ampliar a sua infraestrutura, você consegue ter melhores jogadores e consequentemente você melhora o seu jogo. Se você tem uma Liga com várias equipes que tenha um nível elevado de jogadores e um jogo de qualidade, você traz mais adversidade, mais resistência para os grandes e você também produz para eles uma condição de ser ainda mais forte. Um exemplo disso é a Premier League. Que a gente vê, claro que nós temos sempre os grandes, mas há sempre um nível de competitividade muito equilibrado, jogos sempre muito difíceis para os grandes a cada jornada. O Brasileirão também é um bocadinho assim, não é? Nós temos o Brasileirão, Flamengo, Palmeiras, mas... O Brasileirão, ele é muito exclusivo a nível de todas as ligas no mundo porque ele tem uma particularidade. Ele é a única liga que tem, para começar o campeonato, 12 gigantes. Gigantes. 12. De 20. E isso, assim, de 19, né? Desculpa, de... Não, 20. De 20. De 20. É que... Eu estou confundindo aqui com a nossa. Você tem 12 que começam a competição, só que você tem ali uma massa de clubes com uma capacidade tão boa que pode estar sempre ali brigando e tomando o lugar dos grandes. Exatamente. Então, é muito... É a competição mais equilibrada até por isso, porque a qualidade de jogador você encontra em todos os clubes e tem muitos clubes gigantes lá. Então, assim, os enfrentamentos são sempre muito difíceis, né? Os deslocamentos, aí tem a questão geográfica, tem a questão do calendário, isso aí é uma situação, assim, eu que já pude viver na pele. Estamos falando no Brasil, os jogadores acabam quase a época com 60 jogos. É por causa das... Não, não. Você pega o Flamengo do Jorge Jesus, 84. Pegas no Estadual, pegas na Copa. Pega na Copa, pega na Libertadores, pega no Brasileiro, pega a fase final das Copas da Libertadores e mais o Mundial. Então, foi 80, 84 jogos. Então, assim, isso é um fator que interfere, sim, na qualidade do produto, o jogo, né? Então, isso é um fator que, olhando, assim, para a Liga de Portugal, acho que esse equilíbrio potencializaria todos, não é? O produto seria, a indústria de futebol... E nós viemos, se calhar não... Se calhar não te lembras-te tão bem, a que o nosso convidado não estava cá na altura, o Porto, nos anos 90, dominava a nossa Liga de uma forma muito grande e era raro o bom resultado europeu. E, portanto... E porquê? Porque quase que os jogadores se acomodavam e quando enfrentavam dificuldades maiores, as coisas não funcionavam. Agora, com o Benfica muito mais forte, com o suporte ainda muito mais competitivo, vemos resultados muito melhores. Nós estamos num evento organizado pela Liga. Não sei se... É você que participa nos fóruns dos presidentes? Não, é o Bruno Vicentinho, o presidente da Açaí. Sim, mas dentro do seu conhecimento, nós estamos a avançar por um processo aí de reestruturação da competição, reestruturação da Taça da Liga. Andamos a falar há quase uma década e vamos lá ver se vamos começar a ter uma melhoria na questão dos direitos transmissivos, dos direitos das transmissões televisivas. Parece que agora há um plano. O que é que lhe parece este trabalho desta Liga? É uma Liga que já está em poder há alguns anos, já se nota algumas melhorias. O que é que lhe parece o trabalho desta Liga? Estamos aí pelo bom caminho, se o nosso futebol está bem entregue. Olha, então, essa é uma análise muito positiva, considerando o que você disse sobre o impacto inicial. A Liga tem me surpreendido muito positivamente em termos de organização, em termos de gestão, está sempre preocupada com vários fatores ali que são importantes. Eu penso que esse equilíbrio na distribuição das receitas vai ser, sim, um grande elemento de potencialização da Liga Portuguesa. Eu acho que eles vão parar de falar o Big Five, vão começar a falar o Big Six aí, vão começar... Atenção, atenção. É, porque eu penso que isso, sim, vai... Porque o jogo em Portugal, ele, por natureza, ele já é muito rico. Porque nós temos três produtos no futebol, que é o jogo, o jogador e os profissionais. O jogador é fácil avaliar, todo mundo avalia. O jogo depende muito da questão da Liga, como que é a escola, aquela coisa toda. O jogo brasileiro, por exemplo, tem evoluído muito pela inserção dos portugueses, que tem contribuído, por exemplo, também é um dos fatores. O jogador tem sido formado cada vez melhor e a gente tem tido um crescimento desse produto lá no Brasil. E aqui já é muito rico, Tanto é que as principais equipes europeias olham para a Liga de Portugal. É uma liga promotora, né? Então, aquele atleta que joga na Liga de Portugal, eles têm uma certa tranquilidade em contratar porque sabem que já está assim, condicionado e preparado, né? Então, eu penso que a Liga tem um estado muito atenta nesse fator e eu acho que vai ser, sim, um momento que vai ser um grande legado que vai ficar para o futebol português. Eu acho que isso aí vai ser a virada de chave. Eu só tenho agora aqui uma questão que é o nível de formação. No Brasil, o Klaus tem uma realidade completamente diferente da nossa, é que no Brasil qualquer rapaz que dá um chute na bola dá jogador e é craque. Aqui é diferente. E embora aqui em Portugal também esteja a trabalhar muito bem a nível da formação, nós vemos cada vez mais jogadores nas equipas a brilharem e a saírem para outros campeonatos e para clubes de maior dimensão, mas no Brasil é impressionante. Portanto, as realidades aqui são diferentes. Há maior organização aqui em Portugal e mais talento no Brasil ou isso também falta mais organização no Brasil e se calhar um bocadinho mais talento em Portugal. Digo eu. Já que há muito também. O Brasil também são 500, né? É isso que eu ia dizer. O Brasil tem um fator que é muito diferente de qualquer... Esse é o outro fator, né? Muito diferente de qualquer outro país do mundo. Porque o Brasil em termos quantitativos possui uma enormidade de crianças, por exemplo. Hoje nós temos de 5 a 18 anos em torno de 30 milhões de pessoas querendo ser jogador de futebol. Querendo. Fora aqueles que já estão inseridos dentro de um processo de formação. Isso, quantitativamente falando, é muito. Mas aí você vai falar poxa, Cláudio, mas e a Índia? Mas e a China? Mas dentro de uma cultura do jogo como é no Brasil. Então, quantitativamente é muito. O que gera os fatores culturais que é diferente daqui é qualitativamente a formação desse indivíduo. Por quê? A formação brasileira tem vários elementos. Ela tem a formação da rua e do futsal, que são as duas principais escolas da iniciação no Brasil. As duas das principais. Coisa que não acontece aqui. A questão, por exemplo, educacional. Em Portugal, o indivíduo passa o dia inteiro na escola e no último período do dia ele vai para uma escolinha de futebol onde tem uma prática orientada, onde tem um professor que está dizendo para ele o que pode e o que não pode fazer. No Brasil, ele está na aula na parte da manhã e o resto do dia chutando uma bola sem ninguém dizer para ele o que ele deve ou não deve fazer. É o futebol do rua, né? E isso gera um improviso, a criatividade, a coragem, o fator que aqui é distinto. É de frente, é de frente. Mas, em termos de coletividade, cognição, entendimento daquilo que é o jogo, aqui em Portugal o miúdo na formação ele já cresce entendendo o jogo. Lá no Brasil, não. É mais a intuição do que o entendimento das ações. Só que é isso que eu digo que tem os fatores que não tem como. Fator genético, por exemplo. O Brasil tem a Europa que está lá na genética, tem a África, tem o índio, tem uma miscigenação racial que esse cruzamento gera indivíduos com características muito distintas. Até fisicamente, né? Não, exatamente, fisicamente. Depois associadas ao futebol, o Brasil tem uma característica, por exemplo, de jogadores que, ao meu ver, é única no mundo, que é a alternância de ritmo, né? Que o jogador brasileiro ele está num ritmo, ele quebra o ritmo, ele vai para o outro, ele acelera, desacelera, muda de direção, porque isso também tem um fator genético, né? Que é nosso, que é cultural, que é genético, que é dali. E aqui em Portugal eu vejo o fator do entendimento, da compreensão, da mecânica, da tática. Eu tenho três filhos, os três jogam futebol e os três estão fazendo aula e eu acompanho os treinos ali e eu já posso ver até o que eles falam comigo em casa. E eu fico analisando aquilo e falo, isso nunca ia acontecer uma criança nessa idade ter que conversar isso em casa. Meu filho falando da tática que o professor estava ensinando ele com sete anos de idade. Então, isso no sete anos dificilmente ele tem um professor. Por isso é que é difícil arranjar aqui um termo de comparação. É difícil comparar essa realidade, mas assim, o que eu acho que é possível é a gente trazer aquilo que é importante, né? No fator do desenvolvimento do talento, essa questão da rua, do brincar, de ficar o dia inteiro fora da escola, é muito bom para a formação do jogador. Mas em termos da educação, é só você ver o aspecto social no Brasil comparado, por exemplo, com Portugal. O Brasil é um país com uma enorme desigualdade social e isso acaba implicando na formação também do jogador, porque 90% da população não tem as condições para poder estar em uma aula particular, em um curso de línguas, em uma aula de piano, em uma aula de futebol. Ele está na rua e o período que ele tem na escola ele está pulando o muro da escola para ficar jogando bola. Nem vai à escola, ele vai. Essa é uma realidade nossa lá, mas também forma muitos jogadores. É por isso que o futebol é um fator, que essa desigualdade econômica no Brasil é o único fator com que faz com que o indivíduo possa salvar a sua família. E você não vê esse fenômeno aqui. Se o indivíduo não for um jogador de futebol, a sua família continua sendo trabalhadores comuns que estarão na sociedade, que estão empregados, que estão tendo as condições. Lá não. Lá ele olha para uma bola como um prato de comida para ele e para toda uma família. Então isso tem um fator de muito impacto na formação ao longo dos anos. Olha, vamos encerrar. Eu tinha duas perguntas. Não lhe vou perguntar se ficou contente com as eleições brasileiras, porque isso daria pano para mangas. Tenho a primeira pergunta sobre o Santa Clara e depois uma pessoal. Uma ideia para este... Nós estamos numa pausa, vem aí depois o mercado, vai recomeçar o campeonato só no final de dezembro. O que é que os adeptos podem esperar desde Santa Clara até o final do campeonato? Olha, não dá para prometer em hipótese alguma resultado esportivo, mas uma equipe sempre muito competitiva, um grupo de pessoas, de profissionais que está trabalhando muito para tornar a equipe cada vez mais forte dentro de campo, o clube cada vez maior fora dele e nós temos a Taça da Liga, que para nós inicia agora na quarta-feira contra o Leixões aqui e muitos jogadores vão poder ter a condição de crescer nessa liga, de crescer nessa competição e chegar no restante da Liga de Portugal, que é o nosso principal objetivo, que é permanecer para que possa ser alcançado. Muito bem, vamos ver. A segunda pergunta. Eu ando há alguns anos a defender que o 00 devia criar uma relação dos Açores, porque os Açores são a parte que eu mais gosto de Portugal. E a minha pergunta aí é, você tem alguma sala para nós? Claro que sim, vai ser um prazer enorme. Temos? Pronto. É espetacular. É um prazer recebê-los. Aliás, os Açores recebem muito bem. Eu posso dizer que quando me reformar, de 30 anos, eu tenho lá... É um grande destino. Vai ser lá que eu vou viver. Vai ser lá que eu vou viver. Olha, agradecer a participação. Vai para os Açores ou fica cá para o Açores? Eu fico cá. Muito bem. Então, pois, quando for boa viagem. Leste, gostaste da minha... Gostei, gostei, gostei. Foi uma bela forma de acabar. Clauço, muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Nós voltamos para a semana. Um abraço. Agradeço. Um abraço. Um abraço.